Você é um cara diplomático? Não responda agora! Chega agora do quadro Entrevista com o Especialista. Merda! Boa noite. Boa noite. O senhor é? Sou professor de diplomacia. Diplomata? Professor de História Diplomática. Mas o senhor pode dizer que é diplomata? Pra eu não ter que ir pra casa agora mais cedo? Seria falsidade ideológica, eu não recomendaria. Mas tudo bem. Eu prefiro que o senhor seja preso, e o senhor diga que é diplomata. Você tá malvada, hoje com os outros Especialistas você ainda é mais boazinha, assim, mais simpática. Não, qual que é esse programa que você viu? Só ia me filmar. Essa mesa parece a mesa do Putin. E eu ainda tenho uma risada ridícula, você é a mulher mais engraçada do Brasil, eu tô com medo de rir e os meus alunos ficarem me sacaneando. Ah, meu Deus, que lindo! Que coisa linda! Gostei de você. Tá com medo do Putin? Ele vai ficar pontinho. Estou zoando, doutor. Vocês não vão te sacanear, não? Eles já te sacaneiam, você sabe, né? Quando você sai da sala, eles já te sacaneiam. Eles imitam minha risada. Como é que é a tua risada? Você sabe que eles... Se você colocar... Eles podem, na pós, fazer o senhor chupar quatro rolas. Complicadíssimo, doutor. Acho que eu vou deixar de ser professor e vou ser diplomata mesmo. Ah, tá. Acho que eu fui falar de ser boqueteiro. Não, é melhor ser professor mesmo. Ah, ok. Então o senhor entende das paradas pra ensinar a diplomacia, concorda? Sim. Qual é a capital da Chechênia? Chechênia não é um país. Aqui no nosso programa é. Deve ser a Tcheca. Conhece essa capital, doutor? Da Checa? Depende de qual que você tá falando. Da minha. Conhece a minha capital? Não tive esse prazer. Acho que não... É que meu marido é bem gato mesmo. Ele é. Mas ele não é inteligente, então eu gostei do senhor. Não tô acostumada, eu gostei. Quais são as suas impressões da atual situação de Beirute? Beirute teve uma explosão lá que... Falou do sanduíche Beirute. O que acha do sanduíche? Gosta? Aprazível? Carboidrato? Carbo zero. Pra ser diplomata, é preciso ser bom de línguas? É preciso. Faz aí. Ah, que isso! Achei meio paradão, mas... Aí a mulher que se mexe, né? Você fica assim, ela fica. A diplomacia é uma espécie de intercâmbio remunerado para idosos? Idosos? Por que idosos? Porque eu te acho velho. O cara é super novo. Mas não tem quantos anos pra se formar em... Não sei o que... Você precisa se passar num concurso público. Basicamente você passa num concurso público qualquer formação. Então eu posso vencer qualquer discussão com diplomata falando que eu pago o seu salário? Acho legítimo. Gostei. Quero sair com os seus amigos. Ah, eu convido você. Vai ser ótimo. Vamos sair? Pra onde a gente vai? A gente vai lá pra casa. A gente não vai sair se for pra sua casa. Não, mas é que você vai sair da sua casa e vai pra minha. E eu vou ao mesmo tempo pra sua. A gente não vai se encontrar. Você vai encontrar com os diplomatas que vão estar hospedados lá em casa. Moro aonde, doutor? Eu moro em Laranjeiras. Ok, isso não vai lá. Meu avô é professor de história, José Luiz Werneck. Grande professor de diplomacia. Falheceu. Eu sei. Grande, grande figura. Não tive a oportunidade de ser professor dele, não. De ser aluno dele. Eu tive a oportunidade de ser neta dele. Muito bom. Quais são as principais responsabilidades de um diplomata? Tente me explicar. Assim que eu durmo. Em 15 segundos. Representar. Negociar. Eu me controlando pra não rir aqui. Tô brincando, doutor. Pode fazer o que você quiser. Quer ficar de sunga? Tô sem sunga. O senhor já se envolveu em um acordo bilateral? Já, várias vezes. Gostou da experiência? Gostosinho, né? Eu prefiro multilateral. Que isso? Multilateral? Os mais interessantes. Quantas pessoas acharam esse acordo, doutor? Multilateral envolve, em geral, relação com vários países ao mesmo tempo. Ah, você tá falando de diplomacia, doutor? Mas não era o tema aqui da coisa. Não, eu tô falando de uma suruma, uma maneira entre amigos. Ah, pelo amor de Deus. Você está gostando da entrevista ou está sorrindo por diplomacia? Como vou acreditar no senhor? Quando eu acho muito, muito engraçado, eu começo a quicar. Em mim? Você vai quicar onde? Pra ver se vale a pena de fazer rir. É uma invasão ilegal eu acessar o perfil de Facebook do meu colega de trabalho que deixou aberto? A quem é que não entra no negócio, né? Num celular de um Rafael Witt? Esse não é o ex-marido, esse é o atual marido. Depende quando vai ao ar. E por que o consulado não pode ser de frente? O que é mais difícil, unir as duas Coreias ou tirar uma criança de um pula-pula? Se for minha filha, unir as duas Coreias é mais fácil. Eu não posso, eu sou, não sou, eu respeito criança. Criança, você não sacaneia. Nem crianças, nem pula-pulas. A principal figura de linguagem usada pelos diplomatas é a onomatopeia? Não. E arrotar no rosto da pessoa ao lado é o costume comum dos povos do sul da Belga, como meu irmão me enganou esse tempo todo? É do Japão. Arrotam na cara dos outros? Você arrota pra dizer que gostou da comida. Tipo como? Faz aí um minutinho, por favor. Eu vou precisar de uma comida. Pode ser eu? Pode ser um aperitivo? Pode ser uma entradinha? Fala numa comida, era um banquete. Mas é um lanchinho... Que isso! Doutor! Pode ser aquele lanchinho que vocês me ofereceram aqui, suquinho de maracujá. Eu pedi o suco de maracujá porque eu tava nervoso. Ah não, você tomou aquilo, doutor. Você não teve quinta série, não? Tava muito zoado. Tomei duas vezes já. Você comeu na Globo. Erro clássico. Você nunca comeu na Globo? É que eu não vou falar, já foi comida. Mas não. Todo diplomata usa cintos que não combinam com sapato. Ai, que amor! Que amor! Gente, traz carboidrato pra ele? Traz carbo. Minha vizinha do 703 canta alto demais e o marido dela quando transa grita Glória, glória, eu sou um rei, eu sou um rei. Me chama de Sudão. Receba papai, receba. Como resolver esse conflito internacional com elegância? Estive de um diplomata que passa muito hidratante e fica diplomacia. Nos Países Baixos, o senhor é mais diplomatão ou diplomatinha? São coisas mesmo pra você pensar depois, se arrepender de ter vindo. Se um bebê brasileiro nasce de uma americana, numa embaixada, a sua nacionalidade depende da embaixota? Pior é que depende. É mesmo? É, depende. Se eu tô... Olha aqui, eu tô com o pau aqui. Eu tô aqui no... Me diz um país que faz fronteira. Chechene. Eu tô aqui no país, mas a minha vagina está no outro país. E eu estou transando aqui com um e me divertindo com o outro aqui. Pior se for a triplice fronteira, porque tem países que são três de uma vez. Então tá, então eu estou com o cu pra trás. Eu estou com uma mão aqui. Colômbia, Peru e Brasil. Isso. A sua mão tá no Peru ou na Colômbia? A minha mão está no Peru. Óbvio. Sempre. Isso é sem. Isso é uma regra nossa. Isso aí não sai de cada sem. A minha vagina... Vamos chamar aqui do termo técnico... Vamos chamar de Joaninha? Joana? Vamos chamar de Joana. Joana Marques. Vamos dar um sobrenome pra ela. Quando é que foi isso? Se foi uns três ou quatro anos atrás, o presidente do Peru era o Pepeca. Então, peraí. Aí. Eu estou segurando o Peru. O meu cu tá na Colômbia. A minha... Eu estou aqui com a minha vagina, Joana Bordes, transando com a pepeca de um presidente que é do Peru. O Pe... Quantos paus tem essa sentença? E de quem é o filho? Sabe qual é a comida favorita do Peru? Eu. Às vezes você se sente como se estivesse preso na diplomatrix? E um diplomata que só quer molezinha é o que mama na diplomateta? E Renata Aragão é considerada um didiplomata? Essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi boa. Por acaso essa foi minha. Você trabalha? Sim. Nisso aqui? Nesses textos? Também escrevo. Jura? Pra ganhar... As vezes eu fico escrevendo pra caralho. Tipo, eu fico aqui o dia inteiro pra ganhar, sei lá, 700 mil. Sinceramente. Isso é vida? Isso é vida, meu amigo? Um diplomata referência na sua área que já teve muitas mulheres de todas as cores, de várias idades e muitos sabores é Diplomartim da Vila. Essa é boa. Essa foi do Martim. Um reino unido... Jamais será vencido. O reino unido jamais será vencido. Vamos lá! O rei... Nu... Ni... Do... Jam... Mais... Se... Ra... Se... Vencido. Ok. Desculpa, acabei de atrapalhar. O senhor já mediou o conflito de Kosovo? Nunca. E uma organização muito atrefada é aquela que sempre tem o tanto de coisa pra fazer. Eu sei que você não gosta de trocadilho, eu também não gosto de fazer meu trabalho e eu faço com muita propriedade. Os melhores acordos comerciais são fechados pela China por Marcos Mignon ou Luciano Huck. Acho que Luciano Huck é melhor. O senhor gosta de Lulu? Gosta de Luciano? Teu colega? É seu colega? Sim. Ganha mais que você ou menos? Luciano? 700 mil por um textinho é isso? Depende de quanto você tem. Textinho? O que é isso? O que é isso? Textinho... As coisas vão mudar a partir de agora. Já deu uma embaixada que te pensou a lombar? Tá, a qualidade chega. Começa a embaixar. Tem quantos anos, doutor? Eu tenho 45. Jura? Nossa, parece que você é tão mais. Pequenheira. Não, mas essa você parece ser muito mais novo, gente. 45? Eu ganhei a mal, tô te fazendo bem. O senhor estaria disposto a negociar a abertura do botão? Do botão? Qual o país cheio de vaginas? Grelange. Qual o território é só um pedacinho? Alasca. Qual o país teve a primeira padaria? Japão. Uma! Gostei. Qual o país guarda um monte de coisa? Austrália. Essa é a minha, essa é a minha. Qual o país que não serve mais? Servia. Qual o país que não perde um prazo? India. Minha filha vai adorar esse problema. Qual o país que tem a voz da Leda Nagli? Marrocos. Você não acha que boa parte dos conflitos são causados porque chamamos de Oriente Médio? Por que não Oriente Top? Oriente Show? Oriente Deluxe? É pra eu responder? Sim, sim. Talvez eram. Ah, não. Você entendeu errado com ela. Não fui tão rápido. Jorge, meu chefe, me disse que eu precisava ser uma pessoa mais diplomática. Como eu não gostei da palestrinha, eu meti um socão na cara dele e tomei a sua sala pra mim. Qual deveria ser o meu próximo passo diplomático com o Jorge na sua opinião? Jorge já foi derrotado. Agora o próximo passo é partir de novo. Que louvo com ele? Você deu um soco na cara dele. Ah, não. Aonde está bem? Já morreu. Acho que há mais tempo até que seu avô. O meu avô morreu? José Luiz Werner, que era assim, o grande mestre. Ele era maravilhoso mesmo. Alcólatra, sacanagem. Onde foi sua última viagem? Pro Quênia. Quênia dá uns bons trocadilhos também. Faz um agora. Quênia disse o que eu quero fazer? Ela é muito boa, né? Já caiu no golpe da embaixada? Qual é o golpe da embaixada? Embaixada aqui que eu quero muito lembrada, sacanagem. Sabe qual é o país que a gente tem que ir pra gente se divertir? Venezoeira, sacanagem. Muito obrigada, doutor!